Olá, meus amores, boa noite a todas, tá? Estou vendo aqui no canal, gente, pra gravar um vídeo pra vocês, tá? Que é sobre o pó Banana Power da Louis Zanzi, tá, gente? Esse pó aqui é queridinho, tá? Eu paguei nele, gente, mega baratinho, R$12,95, tá? Ele vem, gente, 32 gramas de produto, tá? Que vem bastante, apesar de ser esse pozinho, esse potinho pequeno, né? Vem bastante produto aqui. E ele é imitação naquele pó caríssimo, né? Da gringa, o Benay, né? Das Kim Kardashian lá. Gente, ele só vem escrito Banana Power Fixador, o lote, a validade, desenvolvido no Brasil, a origem é China, tá, gente? Gente, uma consideração que eu tenho pra falar desse produto é... Por quê, meus amores? Porque se você pegar uma quantidade de pó muito grande aqui e se você não usar, fica um pouquinho mais difícil de repor aqui, né? Claro que tem como você também tirar e repor aqui, só que fica um pouquinho mais difícil, né? Claro que isso é porque eles quis realmente imitar o pó da Benay lá, né? Claro que a Louis Zanzi também tem aqui. Tem o outro pozinho, né? Normal, daquelas embalagens. Até fiz resenha aqui pra vocês, aquele translúcido que estoura muito, tá, gente? E a Louis Zanzi tem dois. Tem esse aqui, que é o Banana e também tem o translúcido, tá? Normal, o branco. Só que dessa vez eu comprei o Banana pra estar testando, tá? E o que eu achei dele, gente? Ele super sela mesmo. E o bom, gente, é que ele não estoura, tá? O pozinho dele é super fininho, ele é ótimo pra selar essa região aqui do corretivo, tá? Ele é mega fininho, igual o outro pó também. E é bom que ele não estoura realmente no flash, tá, gente? Ele não estoura. Então ele é muito bom aí pra gente fazer maquiagem, pra tirar foto, né? Até mesmo de modelos de cliente, quem trabalha como maquiador, né? Como eu estava dizendo, meus amores, vai ser uma ótima opção aí pra quem trabalha com maquiagem, né? Porque é um produtinho muito baratinho, vai ser muito versátil aí, vai estar ajudando muito, tá bom, gente? Então eu vou deixar vocês com o takezinho aqui do meu passo a passo que eu usei ele, tá? E depois eu... Então, meus amores, eu vou começar a aplicação do pozinho, tá? Finalizo o vídeo aí pra vocês, tá bom? E vou pegar mais ou menos o tanto que eu vou usar pro meu rosto aí, pra estar selando essa base que eu apliquei esse corretivo, tá? Vocês vão ver, gente, que ele tem uma pigmentaçãozinha bem amarelinha mesmo aí, como eu tô mostrando pra vocês. Vou vindo com o pincel aqui agora e vou aplicar bem nessa linha abaixo aqui dos meus olhos, né? Que costuma craquelar bastante, porque a gente usa a base depois do corretivo. Então, essa área costuma bem craquelar. Então a gente sela bem essa área aí mesmo com o pozinho, tá? Quanto mais a gente selar, essa pele vai durar bastante. Também selo as áreas do nariz, a zona teia do meu rosto, que é mais oleosa com o pozinho, tá? E o resto do pincel a gente vem aplicando aí por todo o rosto pra deixar essa pele bem matificada, bem seladinha mesmo, tá? Então esse pó é muito bom porque ele é fininho. Gostei muito dele, gente, pra essa função aí. Como vocês podem ver, ó, tô selando tudinho mesmo aí. Vai ficar bem seladinho. E depois, gente, eu vou deixar agir um pouco com essa técnica B, que depois eu tiro, tá bom? E aí Então, meus amores, eu fiz a aplicação aí pra vocês, pra vocês verem desse pozinho, ó. Ele realmente, ele é banana mesmo, então ele fica bem legal, ele não estoura no flash, tá? Como vocês podem ver aí, não tá assim o tom normal mesmo da minha pele, tá? E é bom que ele não fica aquele aspecto bem amarelado não, tá? Fica bem uniforme mesmo. Bom, gente, pelo menos pro meu tom de pele, tá? Eu não sei pra pessoas, mas branquinho aí se vai ficar muito branco, é, muito amarelado, tá? Mas pra mim super deu certo, tá bom, meus amores? Então, esse foi o vídeo resenha pra vocês desse pozinho aqui da Luizance, mega aprovado. Minhas gatas, se vocês querem um pozinho barato, que vocês conseguem selar a sua maquiagem, fazer aquele efeito baked bem legal, esse aqui da Luizance eu recomendo pra vocês, tá bom, minhas gatas? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um mega beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.